Eu vim a deixar vestígios pra você me achar Foi assim que entreguei meu coração devagar Eu tentei te roubar aos poucos pra você lutar E eu te guardei onde ninguém vai tirar No fundo dos meus olhos, dentro da memória te levei Amor, você me levou Oh, caramba Eu te amei como jamais O outro alguém vai te amar Antes que o sol desce a boca Eu te amei, oh, caramba Uma das músicas mais executadas do ano Eu vim a deixar vestígios pra você me achar Foi assim que entreguei meu coração devagar Eu tentei te roubar aos poucos pra você lutar E eu te guardei onde ninguém vai tirar O fundo dos meus olhos, dentro da memória te levei Amor, você me levou Amor, você me levou Amor, você me levou Que entreguei meu coração devagar Eu te amei Eu te amei Eu te amei Oh, caramba Incendiando a galera Incendiando a galera L.S. Jack Marcos Mena, Morel, Vitor, Sérgio e Vicu O fundo dos meus olhos, dentro da memória te levei Amor, você me levou Oh, caramba Eu te amei como jamais O outro alguém vai chamar Antes que o sol pudesse acordar Eu te amei, oh, caramba Eu te amei, oh, caramba Eu te amei, oh, caramba O fundo dos meus olhos, dentro da memória te levei Amor, você me levou A maior coral do Brasil Eu te amei, oh, caramba Eu te amei, oh, caramba Legenda por Sônia Ruberti